Essa aqui é a máquina LTE 12, eletrolux, não centrifuga e motor barulhento e o motor troqueia os rolamentos com o sereninho, tem que ser rolamento de eixo meia, 6201, mas o eixo tem que ser meia não pode ser o 6201 normal, comum eixo 12, tem que ser o eixo meia, que vai aqui, vou ter uma trava-rosca ali o problema aqui também é o atuador do freio, eu comprei um novo, ele não está centrifugando, só fica lavando, está solto o que acontece, ele vai preso, os parafusos lá, esse cabo de aço puxa, quando o motor liga ele puxa e daí em vez de ficar soltinho, dá que puxar, ele pesa, aí para a centrifugação, quando libera solta agora para lavar só vira o batedor e quando ele puxa o atuador ele gira o tambor e fica pesado e não está centrifugando, então vou fazer o teste do atuador aí ó, está ligado o 120, faz um barulho, mas não puxa o cabo de aço eu tenho que girar isso aqui ó, teria que girar para puxar e atuar a centrifugação, senão só fica lavando vai só girar e não vai centrifugar peguei uma nova aqui veja a diferença também é o 120 ó aí quando chega lá ele puxa e já entra a centrifugação se não, não, não centrifuga beleza bomba de água também tem que tirar, ver se não tem nada trancando para entregar 100% o testado é funcionando